olha aí galerinha como está a vara aí que puxada viu olha ah rapaz um paru olha aí galerinha paru ô bicho brigador viu pensei que era um pampo o bicho tem uma força viu bom dia galerinha estamos mais uma vez aqui em Prado de Buzos e hoje 5 de 1 de 2024 vim ontem deu para pegar uns bons exemplares aqui nada melhor do que voltar né já vim hoje de novo ver se sai algum exemplar aí qualquer coisa sair aí eu mostro para vocês vai ser um videozinho curto que eu estou aqui passa uma hora duas horas aproveitando as férias né aí pego de manhã logo cedo quando o sol começa a esquentar bem forte é hora de ir embora mas show de bola estamos aqui vamos ter que aproveitar todo dia das férias show quem gostar aí viu deixa os comentáriozinho atingue o sininho de notificações deixa seu like viu valeu galera show papai então galerinha vou mostrar a vocês aqui a isca x tudo tá pescando essa vara aqui só com o rufo da outra só o camarão aí eu vou tentar a isca x tudo aqui ver se dá certo mostrar a vocês como é que eu faço aqui primeiro bota o camarão passo um pouquinho de elástico agora pegar o corrupto aqui procura sempre o corrupto menorzinho o pessoal acha menorzinho aqui aí vem aqui ó encaixa ele pelo meio aqui na fisca do anzol virou e elástico nele olha só galerinha como é que ficou aí é isca x tudo camarão e corrupto junto vamos ver se dá certo valeu galera olha lá galerinha deu uma puxada aí olha a varinha como é que está ali balançando show viu vamos ver o que é que vem para nós hoje dia 5 de janeiro de 2024 terceira pescaria do ano pesca dois dias em seguida vim ontem e vim hoje aproveitar as férias que é só 30 dias por que é que o marido vim ontem e vim a gente não vai mas o tempo passou a barba cresceu e o sentimento não mudou o bambu virou carbono o filamento carretilha jogada de garrafa peixe vira barco com escotilha é meu pai o garoto cresceu e o sonho de pescar ainda não adormeceu e hoje sou eu a minha filha paixão de morar acampamento fazer fogo no chão brigando na beirinha mas parece que é um pequeno pumbague ontem foi do mesmo jeito iniciando pumbague aí galerinha pumbaguezinho primeiro do dia vamos embora vamos buscar mais oh papai meu amigo deu uma puxada aqui olha a vara como é que está hoje eu faço com o amor sou simplesmente um pescador tempo que marcou demais ficou isso que ficou galera amor põe sol sempre esperto pescador que não é mais a mesma coisa e que tudo mudou ser humano evoluiu destruiu desmatou muito pago virou prédio reache o rei de desgoto evolução da raça humana destrói tudo por tão pouco é triste ser humano insiste não dá valor a pesca difícil será apenas no computador não ainda é tempo de mudança perdemos quase tudo menos fé e esperança uma vaga lembrança de um passado recente eu descalço um pescando na beiradinha nadando olha isso era um é um pampinho galera soltou aqui na beiradinha olha aí olha aí galerinha soltou aqui na beiradinha 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 agora um bago e um pano nós vamos embora em busca atrás de mais valeu galera olha aí galerinha como está a vara aí que puxada viu a porra oi 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 o Vai galerinha Parou o bicho brigador Pensei que era um campo O bicho tem uma força viu Jopa, vamos embora Tá só melhorando Valeu galerinha Aí galerinha Parou o vinho Isso aqui vai para o bicho Tá bom Olha galera, para quem pegou ali Balanço o vinho Essa é o peixe pequeno que não ficou Estou balançando devagarinho Estou comendo aqui Vou olhar Pescar é estar em harmonia Curtir a natureza é parar Repletir e agradecer a Deus por tanta beleza Os pássaros, as árvores, as pedras e o mar Sol, a lua e as estrelas Vem curtir, vem pescar Vem curtir, vem pescar Por isso pegue suas tralhas De pés que vai para a praia pescar O que te estresse te atrapalha Manda embora com as ondas do mar Só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar Que eu vi a linha rangir, ponta da vara envergar De vibrar e pedir Para a linha não estourar Decepção quando arrebento e ver o peixe escapar Mas pescar é por dia Então nem vou me estressar Arremesso mais distante e vermo vendo o que dá E se o peixe não vir E se o chumro enroscar Para mim tudo vira festa Pois eu amo pescar A gente pesca porque eu me ajudo a preservar Para que nossos filhos, nossos netos também possam pescar Então não vem poluir, irmão, não vem desmatar Apague bem sua fogueira quando for acampar Se ela lastra, queima, mata Acaba com os animais Aos porco tudo vai sumindo e logo não existe mais Por isso, mano, eu te falo Aprenda dá valor Tudo que tem na terra é presente do criador Mano, eu te falo Aprenda dá valor Tudo que tem na terra é presente do criador Por isso, pegue suas tralhas de pesca E vá para a praia pescar Baguezinho, galera, olha Só beliscando devagarzinho Quando eu olhar o que era Show Valeu, papai Bom, galerinha, vamos encerrando mais um vídeo aqui São oito horas da manhã Cheguei aqui às cinco horas Três horinhas de pesca O mar hoje não está muito bom não Mas deu para pegar os exemplares aqui, olha Olha aí Quatro exemplares Um pampo, um paru e dois bagues Mas show de bola aí Quem gostou do vídeo aí Compartilha, deixa o sininho de notificações Deixa aquele velho comentário, viu galera Show de bola Se tem uns vidinhos curtos aí Que eu vou botar na minha sala Que todo dia eu venho, né Faço uma hora e meia, duas horas Não mais três horas de pesca Só para fazer uns conteúdos para vocês aí Espero que vocês tenham gostado aí Show, papai Até o próximo